Em primeiro lugar, agradecer ao nosso vice-presidente Pimenta, que esteve à frente nesses seis meses e conduziu com maestria. Agradecer também, em nome da Michelle, todo o Conselho Diretor e os conselheiros federais. E em nome de toda a equipe do Confeia, aqui representada, que fiz questão de reassumir hoje o Confeia para já estar à frente da Soiá. Nossa Soiá, que eu tenho certeza que será de grande sucesso. Primeira Soiá presencial, depois da pandemia. A gente tem grandes desafios aí pela frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho